É SESCAN, tu és my party, no Steve A.D. Xadadadá, xadadadá, xadadadá Ó SESCAN, é SESCAN, tu és my party, no Steve A.D. Xadadadá, xadadadá, xadadadá Ó SESCAN, é SESCAN, tu és my party, no Steve A.D. Xadadadá, xadadadá, xadadadá Ó SESCAN, é SESCAN, tu és my party, no Steve A.D. Xadadadá, xadadadá O que é isso?